Salve, salve meus amigos, tudo bem? Aqui quem fala é o Sandro Santos e hoje eu vou dar um pouco do meu testemunho de vida pra vocês Então meus amigos, todos pensam que a gente nasceu já com a barriga virada pra lua que eu já nasci tendo loja e não é bem assim eu quando eu tinha 13 anos, eu conheci Jesus através de uma menina que me levou pra igreja e desde então o Senhor tem mudado a minha vida Ele que me escolheu, eu acredito nisso eu sou um escolhido de Deus o meu pai não servia a Deus minha mãe não servia a Deus a família do meu pai não servia a Deus a família da minha mãe não servia a Deus e eu não sei porquê, até hoje eu pergunto Deus, por que o Senhor me escolheu? mas Deus tem um plano na vida de cada um tem um plano na sua vida tem um plano na minha vida totalmente diferente e Deus, Ele faz as coisas perfeito no horário perfeito no mesmo momento, no momento certo Ele faz as coisas eu com 14 anos, eu já conheci Jesus eu já tinha aceitado, já levantei a mão já aceitei Ele como meu Senhor e Salvador eu já tinha descido as águas e pela minha alegria fui batizado com o Espírito Santo já orava nas pessoas Deus já me usou já pra curar enfermidades Deus já me usou já pra expulsar demônios eu fico muito feliz com isso mas por 17 anos aconteceu uma coisa louca na minha vida meu pai descobriu que eu não tava indo na igreja que Ele queria que eu fosse que era na católica Ele queria que eu fosse na católica e eu tava indo na igreja universal quando eu conheci a universal naquela época hoje eu sou da Assembleia de Deus e Ele não queria, Ele não aceitava que eu fosse na igreja universal e com 17 anos Ele falou pra mim ou você sai de casa ou você sai da igreja e Deus tava fazendo obras na minha vida maravilhosamente eu sentia a presença de Deus eu orava eu sentia muito a presença de Deus e sentia não, eu sinto mas naquela época eu já sentia e o que vocês fariam na minha vida eu saí de casa fui morar na igreja fui morar com os irmãos morei na rua Deus nunca me deixou faltar nada até que eu morei na casa numa tia minha lá em Guarulhos que ela deixou eu por um bom tempo pra ficar morando lá depois eu vim aqui pra casa da minha mãe e naquela época eu tava tendo uma campanha na igreja campanha de Abraão sai da sua terra da sua parentela e vai pra terra onde que eu te mostrarei e lá te farei frutos e Deus fez isso comigo Deus Ele me Ele me abençoou eu vim morar aqui na casa da minha mãe que hoje minha mãe tá aqui e é isso gente quando a gente quer fazer as coisas do nosso jeito não dá certo eu queria naquela época tirar a habilitação e eu tinha eu tinha juntado um dinheiro que eu não sabia a gente nunca sabe quando vai acontecer isso com a gente com 17 anos eu tinha juntado um dinheirinho pra pra tirar a habilitação porque eu trabalhava eu trabalho desde os 8 anos de idade e aí meu pai pegou e falou assim e na hora que você sair de casa você vai me dar todo esse dinheiro coitado o Deus dele era o dinheiro e eu fiz um leque de dinheiro em cima da mesa e saí de casa ele ficou todo feliz e eu também fiquei feliz porque eu confio muito em Deus confio muito em Deus e é isso hoje sem eu merecer minha mãe foi curada foi liberta meu filho foi curado foi liberto minha família toda serve a Deus através de mim Deus me deu uma loja Deus me deu uns amigos Deus me deu bastante coisa sem eu merecer nunca sou santo se eu fosse santo eu não estaria aqui na terra eu não estaria lá no céu mas Deus me deu bastante oportunidade pra eu me corrigir ele me deu bastante oportunidade pra mim me corrigir e eu fui com o tempo me corrigindo e espero que que eu tenha bastante tempo de vida ainda pra me falar muitas contar muitos testemunhos ainda porque não acaba só aqui hoje em dia eu tenho casa hoje em dia eu tenho loja hoje em dia eu tenho carro mas não é meu é tudo dele porque é tudo é tudo é tudo tudo honra e glória dele é pra ele por ele e com ele tudo é de Deus ele fez a gente imagem e semelhança dele olha a bondade que ele nos fez olha com qual amor ele nos fez em Gênesis 1 diz em Gênesis 1 27 diz e Deus soprou em nossa narina e se faça o homem se ele soprou é porque a gente estava dentro dele olha que maravilhoso a gente estava dentro de Deus quando ele nos fez e as pessoas às vezes falam falam teorias falam Big Bang falam isso falam aquilo eu acredito acredito no Big Bang que explodiu e formou tudo acredito acredito nos dinossauros claro que acredito nos dinossauros agora o homem veio do macaco não acredito não acredito em Tietê acredito a gente é muito pequeno por esse universo imagina só existir isso a gente mas isso é assunto como outro vlog né gente espero que você esteja gostando no canal quem não se inscreveu se inscreva no canal todos os dias vídeos novos todos os dias lives de jogos diferenciados espero que Deus continue abençoando você continue abençoando a sua vida um beijo até mais tchau 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 Tchau